Então vamos lá gente, chegou a hora de eu mostrar o que é a Blue Box deste mês. A Blue Box é uma caixa azul, que bom né? Que bom que a Blue Box é uma caixa azul, faz muito sentido agora o nome. E a Blue Box deste mês é uma estação meteorológica. Olha aqui tudo que vem. Vem um SP8266, vem uma tela de LCD de 1.8 polegadas, 160x128, vem um sensor de temperatura BMP 180, vem um sensor de umidade e temperatura DHT11, vem uns turbos de termo retrátil, jumpers, barra de pinos, parafusos e um case. Cara, o case é bem massa, encaixa o LCD no case, isso é bom. Eu vou comentar um negócio assim, cara, as impressões 3D da Flip Flop são horríveis. Esse daqui é o case, ó. Eu não sei se dá pra ver, mas tá bem ruim a impressão, tá na qualidade mais baixa das impressoras 3D. Eu entendo por que eles fazem isso, porque afinal eles estão imprimindo esse negócio em 3D, cara, as Blue Boxes, por mais que sejam limitadas, eles vendem Blue Box pra caralho. Eles fizeram mais por causa de tempo mesmo, entendeu? Porque você imagina a quantidade de caixinha dessa que eles devem ter impresso. Só que pra esse projeto não tem problema, essa qualidade de impressão tá ok. Quanto que custa a Blue Box? Cara, a Blue Box depende da edição dela. Essa daqui acho que foi 100 reais. Então, ó, eu vou abrir aqui, vocês viram o case? Deixa eu trocar pra câmera aqui. Esse daqui é o case, tá? Esse daqui é o LCD. Cara, o LCD encaixa certinho aqui dentro, tá? Nisso, isso tá bem preciso. O LCD encaixa perfeitamente aqui. Ele vem com um parafuso pra prender a tampa traseira aqui. Aí ele vem com o SP32. Vem com um cabo jumper, tá? Então, tecnicamente, a única coisa que você precisa soldar é o seguinte. Os sensores, eles não vêm soldados. Então você precisa soldar isso daqui. Esse daqui não veio com cabo USB. Geralmente eles mandam cabo USB. Esse daqui não veio. Não é um problema. Não vira com cabo USB. Isso é um negócio que é razoavelmente fácil de assumir que a pessoa tem. Que a maior parte dos celulares do mercado usam ele. Então aqui tá o DHT11. DHT11 não é particularmente um sensor muito bom. Eu vou ser sincero, eu testei ele e eu me decepcionei pra caralho. Mas ele quebra um bom galho. Pra umidade ele é relativamente preciso, tá? Pra temperatura ele geralmente é um lixo. Será que eu consigo? Olha só. Olha, cara. Ficou quase perfeito isso daqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo... Minha mesa tá parcialmente arrumada. Vocês estão vendo? Cara, o LCD ficou firme. Eu não precisei parafusar ele. Esse LCD é legal que tem um slot pra micro SD nele. Então aqui tá a tampinha. Ele tem algumas coisas aqui. A Blue Box tem um manual de montagem. Deixa eu pegar o manual de montagem. Assim, por mais que eu goste de me aventurar, eu queria saber o que foi intencional deles, tá ligado? Tipo, qual que foi a intenção real de quando eles montaram a Blue Box. Aqui, olha que legalzinha. Bonitinha, hein, mano? Tá, DHT11, BMP8. E ele... Ah, ele ainda usa Open Weather Map e NTP. Muito bom, cara. Muito bom. Então tá aqui as pecinhas aqui. Vamos ver como é que eles... Aqui, ó. O que ele tá falando que precisa? Eu preciso de uma fonte de 5 volts com micro USB. Preciso de um cabo micro USB. É... Isso daqui, se você tem um celular, provavelmente você tem. Mas se você não tiver, também... Cara, eles têm aqui o link pra comprar no site deles. É... E tem no Mercado Livre também. Isso aqui você compra super barato. Sendo sincero, aqui tá falando 2A, cara. Assim, eu recomendo, se você for comprar, comprar uma de 2A. Sendo 100% sincero, eu recomendo. Porque você pode utilizá-la pra outras coisas. Mas você não precisa por isso daqui, cara. Essa daqui é uma de 500mAh mais que o suficiente. Essa daqui você alimenta na porta USB. E aí tem um projeto aqui. Fundo escuro e fundo claro. Puta, eu cliquei no fundo claro. Não. Pelo amor de Deus, cara. Fundo claro não dá. Deve ser esse ícone aqui que muda de um pro outro. Vamos abrir esse projeto aqui. Caralho, essa ideia do Arduino não é High DPI. Ah não, é High DPI. Beleza. Então vamos lá. Ele tem aqui pra inserir o SSID do Wi-Fi e tal. Latitude e longitude pra ele poder fazer a previsão do tempo. Aí tem a definição de cor. Essa biblioteca aqui do LCD, da Left Witch, é muito massa, cara. Olha só que fácil de achar pra fazer as coisas. Ele já tem engine pra renderizar texto, tá ligado? Muito massa, muito massa. E as bibliotecas aqui do DHT e do BMP também são super tranquilas de usar, cara. Aí o loop aqui, o que ele tá fazendo? Vamos lá. Ele tá limpando a tela. Tá preenchendo a tela com essa cor chumbo, que provavelmente é a cor escura. Tá chamando esse data aqui que eu acho. Ó, data, hora, temperatura. E espera 10 segundos. Aí depois ele mostra data, hora e umidade. 10 segundos. Depois ele mostra data, hora e pressão. Tá, então o que ele tá fazendo? Isso daqui ele tá mudando o conteúdo da tela, baseado no que ele tá achando aqui. Provavelmente esse data, horário e temperatura escreve na tela. Qual é a linguagem que o Arduino usa? É C++, cara. Não parece, mas é C++. Né, então essa struct aqui, ó, ela tem bastante coisa. É uma struct legal até. Mas a struct tem temsec, segundos, minutos, horas, dias. Tá, é até legalzinho. Eles deviam ter feito um negócio desse C++ também, mas tudo bem. Aí beleza, ele pega o horário, pega os minutos, seta o cursor pra 3515. Eu tô quase certeza que isso daqui é pixel, cara. Aí ele seta o tamanho pra 2. A gente sabe que não é pixel, isso daqui é um tamanho relativo, né? Tipo, da ponte que a da Fluid colocou na biblioteca. Existe uma grande possibilidade de ter um printf. Aí eles poderiam formatar direto. Nada muito crítico, não é um problema, mas é bizarro. Tipo, se a hora for menor que 10, ele prefixa com 0. Eu só acho bizarro. Dá pra fazer isso daqui tudo numa linha só com printf. Então, com printf, a gente faria tft.printf. Aí aqui é 02D, current hour. Então, 02D, o que ele fala? Ele fala prefixa é um número inteiro, decimal. Prefixa, com duas casas, por 0. Então, se ele tiver menos do que duas casas, ele vai preencher com 0 à esquerda. É isso. Então, isso daqui faz o que isso daqui tudo faz. Mas tudo bem, nada muito problemático aqui, só tipo um estilo de código. Então, ele printa horário, dois pontos, minuto. Mesmo coisa por minuto. Se for menor que 10, ele coloca o 0, se não... E aí ele printa esse horário aqui. Aí beleza, ali é a temperatura. Bom, deixa eu trocar aqui pra câmera. E vamos montar isso daqui. Eu vou tirar a tela de LCD daqui de dentro. Sai daí, telinha. A tela tem um... Vocês estão vendo que eu não estou ligando de colocar o dedo aqui, porque tem um plástico. Então, ó, vamos abrir as coisas aqui. E aí a gente vai ver. Então, esse daqui é o BMP. Esses saquinhos aqui são um saco. Especialmente quando esse saquinho tem um componente muito pequeno, cara. Tipo uma placa. O tá aqui, ó, vocês podem ver, cara. A placa é minúscula. Tá? Aqui tá o DHT11. Tá? Se alguém quiser montar o negócio em casa, eu vou dar uma dica. Impressora... Impressora laser. Tem isso daqui. Tem quatro desses dentro. Tá? Então, se você tiver alguma impressora laser sucata ou achar numa sucata, tem bastante desse negócio dentro. Ahn... Aí aqui tem uma barra de pino. Eu achei um pouco exagerada essa barra de pino, mas... Ok. E aqui tem os cabinhos. Esses cabinhos jumpers são legais, cara. Mas eles rebentam muito fácil. Eu fico bem triste com esse cabinho. E aí aqui tem quatro parafusinhos e um termo retrátil. Tá? Os quatro parafusos são do case. Eu tô bem curioso pra saber se ele vai... Se esse parafuso vai quebrar o case ou não. Então, assim, os parafusos são atarrachantes. Pra quem não sabe, o parafuso atarrachante tem uma ponta bem pontuda, na real. Ó, ele tem uma ponta. E essa ponta serve pra abrir o caminho no plástico. Tá? Esse parafuso atarrachante geralmente é usado pra madeira, não plástico, tá? Mas funciona muito bem no plástico. Olha, parece que tá indo tudo bem. Caixinha fechou. Tá bem fechado até. Então, beleza. Nenhum problema muito... Nenhum problema sério nisso daqui. Como eu não quero colocar na mesa de granito, eu vou puxar a minha mesa de silicone. Eu não sei se eu já mostrei em live a minha mesa de silicone. Mas eu vou pegar ela. Foda que tem coisa pra caralho em cima dela. E eu não pensei que eu ia precisar de ferro de solo pra isso daqui. Olha só que bonitinha a mesa aqui. Então, ok. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é... A gente tem que dessoldar esse pino aqui. Então, pra isso, eu vou usar essa malha de soldadora. Eu preciso de estanho. E eu preciso de fluxo de solda. Fluxo de solda, eu tenho dois aqui. Porém, eu acho que eu vou usar o pastoso, que é esse daqui. Por que eu vou usar esse daqui? Esse daqui é um fluxo pastoso. Esse daqui ele demora mais pra derreter, pra evaporar. Eu tenho um que ele é autolimpante. O autolimpante, ele é a base de ácido graxo. Então, ele evapora muito rápido. Então, vamos lá. Aí eu preciso de estanho. Por incrível que pareça, pra eu tirar eu preciso colocar a solda. Beleza, aqui eu estou só renovando o estanho do conectores. E assim, geralmente, o que você vai querer? Um sugador de solda seria muito mais prático aqui. Só que eu não sei onde está meu sugador de solda. Aí você pode usar uma malha de soldador pra limpar. E pra você tirar, o que você vai fazer? Você vai tentar esquentar, tipo, bastante isso daqui. E aí, o que eu geralmente faço? Eu empurro com o ferro de solda os pinos. Dá um pouquinho de trabalho pra empurrar, mas eu empurro com o ferro de solda os pinos. Essa é a maneira destrutiva, tá? E toma muito cuidado pra não acertar o cabo flash do LCD, que tá exatamente do lado aqui. Então aí, agora, cara, agora vem a parte complicada. Agora você vai ter que ir puxando os pinos. Uma sugestão que eu posso dar é fazer isso daqui, ó. Pra você tirar o plástico, tá vendo? Como você esquentou o plástico, ele sai muito fácil daqui. Isso é óbvio se você não se importar em destruir essa barra de pinos, tá? Como você esquentou, ó, ficou todos os pinos aqui. E aí os pinos saem muito mais fácil individualmente, tá? Muito mais fácil. Tá molengão. E aí você pode usar seu ferro de solda simplesmente pra colocar a ponta do ferro de solda, se ela for fina o suficiente, sem empurrar o pino pra baixo. Então, essa é a minha sugestão se você quer trocar essa barra de pinos e você não se importa em perder ela, tá? Agora, se você se importar em perder ela, aí dá bem mais trabalho do que você tirar ela inteira, tá? Bem mais trabalho. Prontinho, ó. Saiu tudo. Só que agora tá um lixo, ó. Toda suja. E os furos estão todos estampados. Como os furos estão todos estampados, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa malha de soldador. Eu tenho que cortar a ponta aqui, porque a minha ponta tá muito estranha, tá? A gente pega a malha de soldadora e a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai passar o ferro de solda aqui em cima, tá? Esquentando. O fluxo de solda é bem importante nessa etapa, tá? Se você dá um soprão, o caco abre. Toma muito cuidado se você fizer isso. Faz isso em cima de uma mesa. Porque a hora que você soprar, vai voar estanha. E aí vocês viram. Estanha 350 graus. Beleza. Olha só que bonito que ficou agora. Eu acho que não dá pra ver, mas tá todo desobstruído. Eu vou usar uma técnica milenar de pessoas que brincam com eletrônica, que é álcool isopropílico e uma escova de dente. Deixa eu achar a escova de dente. O que você vai fazer? Você vai jogar o álcool isopropílico aqui e vai levemente raspar isso daqui. Por que álcool isopropílico? Tecnicamente você poderia usar qualquer álcool. Vocês podem ver que tá bem melhor agora. Ó, tudo limpinho aqui. A parte de baixo também, ó. Vocês estão vendo? Já tá secando já. Eu costumo passar um pano ou o soprador térmico, tá? Isso é uma prática boa. Se você tem um soprador térmico, tipo um soprador de ar, eu colocaria, eu geralmente coloco ele em 150 graus pra não derreter nenhum estanho, tá? Pra não derreter solda. E eu passo o soprador pra evitar de ter problema de sobrar, tá ligado? Em cima. Eu limpei aqui. E aí, se Deus quiser, isso daqui vai encaixar aqui. Vamos ver. Eu tenho que cortar no tamanho. Aí eu corto aqui. Tá, tem algum buraco aqui. Ah, encaixou. Olha só que delícia, cara. Encaixou. Mas que delícia de encaixe. Tudo tá encaixado nos buracos, sério. Que delícia de encaixe no buraco. E aí, agora a gente solda. Então, ó. Tá soldado aqui, ó. Bonitão. Ai, câmera dos infernos. Tá soldado bonitão. Qual que é o próximo que eu tenho que soldar? O próximo que eu tenho que soldar é esse sensor aqui. Aí o sensor, cara, ele soldou com qual mesmo? Ele soldou o reto. É o reto mesmo que ele usou no encaixe? Ele usou o reto mesmo. Ah, beleza. Nenhum problema. O reto é o que vem com ele. Nossa, eles mandaram o tamanho da barra de pino, cara. É bom que venha uma barra de pino desse tamanho, porque se você nunca soldou isso, você pode fazer caco. Tá, ele fala pra eu soldar pra baixo. É isso mesmo? Usaram lá, sei lá, cara, uma mão, uma terceira mão ali. Eu tenho em algum lugar. Eu não sei onde tá. Então, eu vou soldar com ele em cima da mesa mesmo. Beleza. Então, tá aqui, ó, soldado. E beleza. Agora, tem o DHT11. O DHT11, ele tá pedindo, cara, pra cortar as pontas e soldar direto. É pra separar três fios do pack de jumper que eles mandaram. Tá vendo? Eu falei que eu ia perder o bagulho. É meio óbvio. Alguma coisa eu tinha que perder. Eu só não esperava perder a maior coisa que veio no kit. Quer dizer, não é a maior, porque a maior foi a caixa. Mas, mano, cadê os jumper? Então, vamos lá. Precisa de três fios. Tá, eu acho que eu vou pegar esses três aqui, amarelo, azul. Aí, a gente vai cortar isso daqui. Eu vou separar só um pouco do... Aí, tem o termo retrátil, tá? Vocês já vão ver porque isso aqui se chama termo retrátil, pra quem não conhece. Ele falou pra eu dividir em três pedaços iguais. Cara, eu sou péssimo de dividir coisas em três pedaços. Então, eu acho que eu dividi em três pedaços mais ou menos iguais. Tá, são três pedaços completamente diferentes um do outro. Mas, tudo bem. Coloca aqui o termo retrátil antes. Aí, a gente pega esse fio. Esse fio é muito fino, cara. É um meio merda, mas, tudo bem. A gente vai estanhar ele. Eu já vou estanhar os três pinos aqui. Dois pinos aqui e o último, tá? Tem um pino que não é conectado a nada. Então, o que que é? Ele é o positivo aqui. Esse daqui é o sinal de dados. E esse daqui é o negativo. Então, ele é um protocolo chamado onwire, que é um fio. Então, eu estanhei aqui o fio. Aí, eu vou soldar aqui. Beleza. Aí, ó. Agora que eu soldei, o que que eu faço? Eu puxo esse negócio pra cá. E aí, ó. Muito cuidado. Eu uso o calor do ferro de solda e passo nele. Cês tão vendo que eu não tô passando a ponta. Por quê? Porque se eu passar a ponta, eu corro o risco de esquentar aos 350 graus e soltar o estanho, tá? Aí, ó. Tudo soldadinho, bonitinho. Sem fita isolante. Então, ó. Cara, eu acho que a gente soldou tudo que a gente precisava soldar. Mas, ó. A gente tá aqui com os nossos sensores aqui. Tá? Então, a gente já vai conseguir montar. Então, ó. Cês podem ver. Sobrou bastante coisa, tá ligado? Eu vou ter mais alguns fios aqui que eu preciso usar pra ligar, mas... Nada demais. Vamos lá. Tô indo aqui pra mesa. O LCD. O Sperto 266. O BMP 180. 180, aliás. O DHT11. Isso daqui é a senhorita caixinha da Blue Box. Então, vamos abrir de novo aqui a caixinha. Que agora a gente precisa dela aberta, né? Então, ó. Beleza. Ahn... Bom, o Sper a gente pode colocar do jeito que tava na dock lá mesmo. Caralho, encaixou aqui travado, mano. Plástico não é condutivo, porém ele interfere em radiofrequência, tá? Isso é um problema? Não muito. Então, pra isso daqui. Mas deixar a antena muito perto de plástico, às vezes, é um problema. Por incrível que pareça. O plástico, na verdade, ele muda no aspecto de que ele não é o ar. Então, o sinal não tá propagando pelo ar. Então, a propagação do sinal muda. Então, a frequência de ressonância muda. Enfim, muda algumas características da antena. Então, ó. Tá aqui. Então, aqui tá ligado aqui. E agora a gente vai ligar o BMP... Esse DHT11. DHT11 são três pinos. E o D6 ali, tá? Ahn... Então, esse aqui, o que que é? O amarelo aqui vai ser o... Ah, hein? Tá pino de uma miséria. Beleza. Então, mano. Tá tudo ligado aqui. O LCD vai aqui dentro. O LCD vai aqui dentro. Ele encaixa aqui dentro. Deixa eu tirar essa película aqui. Beleza. Aí, o SP8266 vai aqui. Esse bagulho vai aqui. E esse daqui vai aqui. Só falta entrar o BMP. Não está tão fácil de entrar esse BMP aqui. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar um pedaço desse pino na lateral. É, ficou meio solto o BMP. Depois eu dou um jeito de fixar ele. Mas é que eu acho que o SP... Quase que segura ele no lugar. Ah, gente. Ficou até que... Legal. Vamos ver se a tampa vai fechar, né? Vamos ver se eu vou conseguir fechar essa tampa, mano. Ok. Parece que deu. Vamos ver se essa bagaça vai funcionar, né? Vamos ligar para ver se essa bagaça funciona. Ligar e programar. Eu acho que a distância dá. A distância dá, só que eu vou ter que passar por baixo do meu teclado. Pega aí. Espero que não pegue fogo isso daqui. Ok. O LCD ligou branco. Eu espero que isso seja normal. Ho, ho, ho. Finalmente. Agora eu ouvi o barulhinho. Porta com 6. Tá, o Arduino não está nesse daí. Mas compilou. Menos mal. Ó, outra coisa. Outro problema da tela do Arduino. Vocês estão vendo aqui? Eu acabei de compilar e ele está compilando tudo de novo. O Platform.io não tem esse problema. Está lerdo pra caralho. Eu não sei porquê, mas está indo. Tá, ele resetou. E a tela continua branca. Ou seja, fudeu. Está 115, 200. Você está tentando... Será que... Pega aí. Será que ele não mostra nada no... É, ele não mostra nada no LCD enquanto eu não conectar no Wi-Fi. Ô, dificuldade. Eu não quero conectar no Wi-Fi, cara. Meu Wi-Fi não está configurado. Boa, coach. Eu acho que é exatamente isso. Porque eu não coloquei as configurações do Wi-Fi, né? Aí eu acho que não... Ele não vai aparecer nada mesmo. É vazado a rede hoje. Não, cara. Eu não vou colocar a configuração de Wi-Fi aqui, não. Eu até posso colocar. Porque aí eu não vou mostrar o código. Meu, ele está muito lerdo pra poder fazer o upload, meu. O que está acontecendo? Carregado. Caralho, era isso mesmo, velho. Era isso mesmo, mano. Olha só que bonitinho. Puta, tá pior que eu acho que está uma bosta a imagem. Cadê o ABS? ABS, câmera only. Mano, eu vou ter que ajustar o brilho dessa câmera. Mas, ó, está funcionando. É, aqui geralmente vai rapidinho, cara. O upload vai rapidinho. Olha, ele está mostrando o horário. Está errado, óbvio. Está 31 de dezembro de 1969. Então, agora eu posso dizer pra todos vocês. A gente tem oficialmente uma máquina do tempo. A previsão do tempo é void. Tá? Então, a previsão do tempo pra hoje é void. A previsão do tempo de amanhã é void. E a previsão do tempo depois de amanhã é void. Ok? E a temperatura atual é 27,7 graus. A umidade é NAN. 3,29 da manhã. Eu acho que isso daqui é uma coisa mais útil do mundo, cara. Sem Wi-Fi. Então, assim, nós estamos num apocalipse, tá? Então, assim, sensores não funcionam depois que o mundo acaba. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tá, deu um uncorte no vídeo aí, mas... Vamos lá. Exposição à luz. Vamos abaixar a exposição. Olha só, beleza. Agora focou. 21 de dezembro de 1969. 27 graus de temperatura ambiente. 3 e 30 da manhã. Umidade é NAN por cento. Então, temos uma umidade de NAN por cento. A pressão atmosférica é 926 pascals. A previsão do tempo para 1º de janeiro é NAN. Pra 1º de janeiro é NAN. E pra 1º de janeiro é NAN. Ou void, se você preferir. Tá, tá funcionando, gente. Ele tá dando NAN no DHT porque o DHT é um lixo. Às vezes o DHT simplesmente não funciona. O DHT11 é um sensor horrível, tá? É horrível mesmo. De verdade, gente. Eu chutei em boga esses DHT11 porque é foda. Bom, deixa eu fechar essa caixinha. E aí a gente vê isso aqui funcionando na caixinha fechada. Ok. Vamos lá. Vamos ligar a caixinha aqui de novo. Mano, ele fica branco por muito tempo. Até ele conectar no iPhone. Ó, tá entrando agora, hein? Ah, legalzinho, mano. Ele fica assim na mesa. Ah, eu curti. É isso aí, gente. Temos aqui a blue box. A caixa azul, que é literalmente azul, da Flip Flop montada. Alguns bugs, tipo o NAN de umidade. Mas tudo bem, isso não é uma ixo deles, tá? Isso daqui é uma ixo do sensor. O sensor é uma bosta.